Fala galerinha, chegou em casa cansado né, quer uma coisa rápida, nada mais que um macarrão com salsicha pessoal Macarrão já cozido na água e sal, tá? Tá aqui só na água e sal, mas nada, tá bom? Se você ver quem tá agarrando, põe azeite nele, mas eu não vou colocar não, tá? Bem, aqui eu já coloquei azeite, não botei óleo, azeite, um dentinho de alho e meia cebola pequenininha Ela vai começar a dourar aqui, aqui eu tenho um pouquinho de pimenta calabresa que eu gosto Vou usar manteiga, margarina aliás né, mas se você tiver manteiga pode, se não tiver, não precisa Mas é um macarrão simples que vai ficar gostoso, eu tenho um restinho de margarina aqui, vou colocar colorau, sal Mais nada pessoal, meu macarrão vai ser isso aí, daqui a pouco tá prontinho Vamos jogar agora a pimentinha aqui, tá? Pimenta calabresa, ó, já dá um cheiro gosto Você vai deixar a salsicha fritar junto, tá pessoal? E agora a gente vai colocar aqui ó O nosso colorau, o macarrão fica vermelhinho Se você gosta de macarrão com molho, você pode botar suas práticas de tomate, tá? Eu não gosto de molho, eu gosto de macarrão sequinho Então agora a gente vai colocar aqui a margarina ou a manteiga, o que você tiver aí Olha, cara, você não pode imaginar o cheirão que tá aqui, cara Vou tomar aí um vinhozinho, se você não gosta de pimenta não coloca Vou colocar agora aqui Já tá pronto o nosso macarrão, rapidinho, galerinha Vou dar só uma paula aqui pra eu poder mexer, tá? E só mexer, galerinha, e tá pronto o meu macarrão soltinho Ah, outra coisa, macarrão pessoal, compra sempre o Barila, tá? Não é puxando o sargento não, porque é o melhor, soltinho Ou o Galo, tá? São os melhores macarrão pra você fazer, tá bom? Valeu, galera!